Na verdade eu tenho dois rápidos contos, duas rápidas passagens. A primeira, ainda no começo da minha carreira, acho que isso faz muito parte da profissão de jornalista, você apurar e construir uma espécie de um feeling, de um sentimento para você entender toda a conjuntura, todo o ambiente. Eu começando a minha carreira como profissional, meu primeiro dia de Botafogo, no dia a dia do Botafogo, ainda no Messora de Rádio aqui do Rio de Janeiro. E a gente fez a cobertura do trem, do noticiário, e depois do trem eu vi o Joel Santana, técnico do Botafogo naquela época, muito agitado. Em São Paulo aconteceu uma crise no Corinthians, uma crise em torno do novo comando, do novo treinador, e eu vi o Joel Santana andando para lá e para cá, no meio do gramado, já naquela época falando ao telefone celular, e eu falei, algo de errado está acontecendo. Eu, dentro da minha juventude, imaginei isso e comentei com outro colega, que era de minha confiança, falei, algo de errado está para acontecer. Quando chegaram dois dirigentes engravatados de terra no meio de campo, começaram a conversar com ele, eu tive a certeza que algo de errado estava para acontecer, ou estava acontecendo naquele momento. O Joel passou por uma grade bem em frente à sala de imprensa e falou, gente, eu estou indo embora. Então ele estava indo do Botafogo para o Corinthians, como eu tinha imaginado, apenas graças a um feeling. E outra passagem, tanto quanto curiosa, também bem no início de carreira, eu e um antigo, o chefe meu, a gente estava numa padaria na Barra da Tijuca, uma padaria que era um ponto de encontro de várias pessoas. Eis que dois jogadores importantes e famosos e renomados aparecem naquela época. Dois fios desencapados, o Romário e o Djalminha. Meu chefe bate na minha escada e falou assim, Rodrigo, vamos embora. Eu perguntei, por que? Ele falou assim, porque a confusão vai acontecer já já. No dia seguinte, no noticiário dos jornais, teve uma briga envolvendo esses dois jogadores naquela padaria.